Oi, primeiro ano! Como é que vocês estão hoje preparados para a nossa aula de matemática? Lembre-se que já acabamos a nossa apostila? Pois é, mas temos atividades aí abaixo para serem feitas e hoje é uma revisãozinha rápida sobre a geometria, sobre as formas geométricas, tá legal? Vocês irão ver que é uma atividade bem bacana e vamos usar o lápis de cor e as folhinhas que eu deixei aí abaixo, tá bom? Olha só, a primeira folhinha diz assim, pinte com a mesma cor as formas iguais e depois registre a quantidade de cada uma. Então, vocês estão vendo aí que nós temos algumas formas geométricas conhecidas já, né, da nossa turma. Quais são essas formas que vocês estão vendo aí abaixo, hein? Olha só, a primeira que aparece aqui é um triângulo. Estão vendo o triângulo aí? Depois nós temos um círculo, um quadrado, depois um círculo, depois um outro triângulo. E aí nós temos várias formas geométricas além dessas. Vocês irão escolher um lápis de cor para pintar os triângulos e vão pintar todos os triângulos da mesma cor. Vamos escolher outro lápis para pintar os círculos e vão pintar todos os círculos da mesma cor. E assim por diante, com o quadrado, com o retângulo, tá legal? Então, vocês terão que ter aí, no mínimo, quatro lápis de cor de cores diferentes, tá bom? Ou giz de cera também, se vocês preferirem. E ali embaixo, o que é que nós vamos fazer? Tá vendo ali, ó? Nós temos escrito assim. Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Vocês conseguem identificar o som e as letrinhas quando eu vou falando? Vocês podem falar em voz alta também, tá legal? Então, vamos repetir? Triângulo, triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Viram só? E agora, aí ao lado, tem um espacinho em branco, né? Uns quadrinhos em branco, é onde você vai anotar, com números, a quantidade de cada figura. Então, ó, vocês vão pintar os triângulos da mesma cor e vão contar quantos tem e vão anotar aqui, ó, triângulo. Vocês vão pintar os círculos com a mesma cor, contar quantos tem e anotar a quantidade aqui também, círculo. A mesma coisa com o quadrado e a mesma coisa com o retângulo. E no final, pessoal, vocês podem pintar o cachorrinho também, tá legal? Não tem problema. Eu quero ver uma atividade caprichada, bem bonita e prestando muita atenção aí nas formas, nas figuras e na contagem das quantidades, tá bom? Bom, depois dessa aqui, nós vamos para a próxima atividade, também utilizando o lápis de couro de giz de cera. Ela diz assim, marque com um X o único objeto que tem forma diferente dos demais. Então, vocês viram que na primeira atividade, nós falamos sobre as formas geométricas simples, que são aqueles contornos, o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. E agora, nós temos as formas sólidas, que são os objetos que têm essas formas. Olha, nós temos aqui uma bola de basquete, uma bola de futebol, um globo terrestre, que é o nosso mundo, e um cubo, que é um dado, né? O dado tem a forma de um cubo. E aí, dessas quatro figuras, marque um X na única que tem a forma diferente das demais. Então, aí, o que é que elas têm em comum e qual é a diferentona aí? Qual é a diferente que se destaca no meio dessas aí? Marque um X, tá legal? E depois, no final, você pode pintar do jeito que você quiser cada um deles. Ali abaixo, tá escrito assim, Pinte da mesma cor os objetos com formas parecidas. Então, vocês estão vendo aí que nós temos vários objetos, inclusive alguns objetos do nosso dia a dia, coisas que nós vemos por aí sempre. Nós temos um esquadro, que é um tipo de régua que logo mais vocês ainda utilizarão na escola. Nós temos um relógio de parede, um sorvete, um sanduíche, nós temos a porta, nós temos um cone de trânsito, nós temos um livro e uma bola de futebol. Quais objetos aí têm as formas parecidas? Eu acho que tem pelo menos dois objetos de cada com formas parecidas, né? Vamos fazer um aqui juntos? O relógio de parede, ele é circular, ele é arredondado, ele tem a forma parecida com qual outro objeto aqui, pessoal? Será que é com o livro? Ele tem um formato parecido com o livro? Ou é com a bola de futebol? Qual você acha que é mais parecido com o relógio de parede? Então, quando você encontrar, vocês pintarão da mesma cor inteirinho, pode ser a cor que você quiser, tá bom? E você vai fazer o mesmo com os outros objetos, vai procurar qual deles tem a forma geométrica semelhante e vão pintá-los da mesma cor, ok? Bom, a atividade de matemática de hoje é essa, tem que ser feita com lápis de cor, com capricho, com atenção e prestando atenção demais, pessoal. Vamos ficar muito atentos às formas, tá legal? Porque muitas vezes as formas geométricas são bem parecidas e semelhantes. Mas prestando bem atenção, nós podemos encontrar as diferenças, tá legal? Se ficarem com dúvidas ou dificuldade de reconhecerem as formas, o nome ou uma contagem, vocês podem me mandar para mim por aqui ou pelo WhatsApp, combinado? Vou aguardar então as fotos das atividades feitas para fazer as correções. Um abração e até a próxima aula! Tchau!